Acontece até amanhã em Salvador a Conferência Internacional da Iniciativa Negra por Direitos, Reparação e Justiça O evento é uma agenda para discutir segurança pública, saúde e enfrentamento ao racismo Colocado como centro de outros problemas sociais como violência, desigualdade e encarceramento em massa da juventude negra A reportagem é de Diana Rodrigues A Conferência Internacional Iniciativa por Direitos, Reparação e Justiça quer a construção de uma nova política sobre drogas E denuncia que a que está em vigor é uma política de guerra contra a população negra Numa guerra o principal objetivo é eliminar um inimigo E no caso, atualmente, esse inimigo que tem sido eliminado no Brasil é sobretudo a população negra A agenda de reparação é ampla, é extensa, mas a gente quer trabalhar ela a partir da perspectiva da reforma da política de drogas A Bahia, onde acontece a conferência, é o estado brasileiro onde as pessoas negras mais morrem por violência policial Em 2022, das 1.465 vítimas, 95% eram pessoas negras Para os pesquisadores, a guerra às drogas compromete a democracia Superar a guerra às drogas é fundamental para a democracia brasileira E observando o percurso de proibição ligado à perseguição sobretudo das populações marginalizadas, periféricas, negras A gente percebe que a proibição nunca teve a ver com a proteção da saúde pública Ou a restrição do acesso às substâncias, mas sim ao controle de território, ao monopólio de mercados E a distribuição desigual de humanidade A conferência se propõe a fazer um levantamento dos principais problemas que afetam os territórios A partir da guerra às drogas e pensar alternativas para resolver esses problemas Pensando na política de drogas Um dos caminhos que a gente tem apontado, por exemplo, seria a regulamentação da cannabis Como uma forma de regulamentar esse comércio, essa dinâmica do comércio da cannabis E pensar em como os recursos que são envolvidos nesse mercado podem ser retornados para as comunidades afetadas E aí a gente trabalha, por exemplo, com a perspectiva da reparação econômica Pensando que os custos da política de drogas em territórios negros Eles são diretos, indirestos, mensuráveis e imensuráveis A conferência contou com a participação de representantes de outros países, como Colômbia e Equador A ideia é construir soluções para a atual política de drogas que englobe toda a América Latina Então é importante que essas experiências conectadas Elas sejam protagonistas da produção a nível regional, mas também a nível da disputa internacional Sejam protagonistas das soluções do tema da política sobre drogas Porque são países afetados de forma majoritária pela lógica da violência Pela lógica da desigualdade e pela afetação do seu modelo mesmo de democracia A partir dessa lógica dos ilegalismos transnacionais